A edição 2013-2016 do selo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o selo Unicef, aconteceu no Centro de Eventos do Ceará. O selo Unicef, município aprovado, agraciou mais de 80 municípios cearenses que conquistaram avanços nas áreas da saúde, educação, proteção e participação social para a redução de desigualdades que afetam vidas de crianças e adolescentes. Nesta edição foram 161 municípios inscritos, 123 que participaram e apenas 82 certificados. Para chegar até a premiação, as cidades precisaram desenvolver 14 indicadores de impacto social e 29 ações estratégicas, além de pontuarem eixos importantes como a gestão de políticas públicas e a participação da sociedade. Maracanau está entre os municípios aprovados com selo. A cidade se destaca pelas ações desenvolvidas em prol de crianças e adolescentes, como explica o prefeito Firmo Camus. Olha, nós temos alguns projetos, mas acima de tudo áreas estratégicas. A Semana do Bebê foi um projeto fundamental, agora áreas estratégicas, como a área de assistência social, educação e saúde, principalmente essas três ações, são fundamentais para que Maracanau e todas as cidades possam se credenciar para receber dessa instituição que é internacional, esse selo que mostra que Maracanau pode agora dizer sou aprovado selo Unicef. As ações mais significativas foram a realização da Semana do Bebê, a implantação do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes, o NUCA, a ampliação da licença maternidade para servidoras mães de bebês prematuros e a implementação da cultura africana e indígena no currículo escolar. Então nós fizemos isso ao longo desses quatro anos, com muita dedicação, com muita responsabilidade, com um trabalho intersetorial integrado, onde nós tivemos a parceria de toda a administração pública, o prefeito Firmo Camussa nos deu carta branca para trabalhar, colocou todas as secretarias à nossa disposição, os secretários indicaram seus melhores técnicos e a gente formou uma equipe de excelência que passou quatro anos trabalhando e hoje nós estamos aqui colhendo o resultado desse trabalho. Maracanau está entre os 82 municípios aprovados com selo Unicef 2013-2016. Após 12 anos sem receber o selo, coube ao prefeito Firmo Camussa reconquistar o maior certificado de eficácia de políticas públicas para jovens e crianças, o selo Unicef. Maracanau e mais 14 municípios cearenses foram vitoriosos também no combate ao vírus do Aedes aegypti. O governador Camilo Santana anunciou que os 15 municípios receberão cada um um veículo para atuar no campo dos agentes de controle de enemias. Com tantas conquistas assim, Maracanau só tem a comemorar. Aracanau. Legenda por Sônia Ruberti